Estou decidido, a minha vida agora é te adorar A minha vida, a minha casa estão no teu altar Eu descobri em tua presença o que eu realmente sou Eu sou lavado, redimido pelo teu sangue Eu sou herdeiro, co-herdeiro, mais que vencedor Eu te amo, meu Senhor, eu preciso do teu amor Os meus dias estão entregues em tuas mãos Eu te amo, meu Senhor, eu preciso do teu amor Os meus dias estão entregues em tuas mãos Sou decidido, a minha vida agora é te adorar Nessa alegria que a gente começa o programa Estúdio com o Ludi Rosa Conseguimos trazer o Ludi no programa, Ludi? É, Rafinha, uma longa história isso aí, né? Nossos desencontros, mas hoje deu certo Deu certo, deu certo Estou muito feliz de estar aqui com você Esse programa maravilhoso aí Que tenha sido um motivo de muita benção aí E abençoado muitas vidas aí também, né? Tomara, né? A gente puder ajudar, quanto mais, melhor, né? Glória a Deus Eu estou feliz de estar aqui com vocês Vocês darem essa abertura também Para a música evangélica, a música gospel, né? E é como nós estávamos conversando agora há pouco Que a música é uma coisa impressionante, né? Como que é algo especial aí E eu creio que é algo divino mesmo É algo do Senhor mesmo Que parece que atrai as pessoas E a gente pode também trazer Através da música, alegria E você está na música há 15 anos, mais ou menos? Ah, então, hein? Longo caminho, né? É, já faz muito tempo aí Não vou ficar falando muito não Não vou falar, tem que falar, né? Mas o pessoal acha que a gente é velho, né? Mas eu já estou na música já faz 28 anos Eu estou com 34 anos agora Pronto, já revelei minha idade Mas comecei na música com 6 anos de idade Comecei com a música secular Por incrível que pareça Era a música sertaneja Não tem nada a ver com o que eu faço hoje E aí, aos 21 anos Eu tive o encontro com o Senhor Jesus E pude ver ali que Deus tinha um chamado especial pra minha vida E aí eu comecei cantando A cantar as músicas evangélicas Sim, vocês têm de facilidade pra compor? Assim, algo que vem mais fácil pra você? É interessante que Na música secular Eu não tinha, assim, essa questão de compor, né? Talvez porque já tinha tudo pronto ali e tal Agora, com a música evangélica Acho que com o meu contato com a palavra Com a Bíblia Então começou a surgir aí muitas músicas Inclusive essa que eu acabei de cantar E outras que estão nos CDs aí Começaram a surgir e vir E a música evangélica Ela tem como razão, assim, trazer Propósito, né? Trazer, assim, a vida do Senhor A cura A questão dos milagres Da alegria do Senhor Então aí começou a vir as canções Vim as músicas E graças a Deus tem sido muito Muito bom esse projeto aí E também de compor, né? É diferente quando você só canta Ou quando você canta aquilo que você escreveu Então A interpretação é diferente? É diferente Você sabe tudo que você passou Né? Diante daquela música Cada detalhe Onde você estava O que você estava passando Então você Aí principalmente quando você vê As pessoas cantando aí Então É demais É especial Você comentou do CD Você está com dois CDs, digamos assim Trabalhando no momento, né? Tem um que é o Tudo Novo Esse daqui é do ano passado, né? Esse é o CD Tudo Novo Que eu lancei ano passado Já faz um ano Nós estamos em maio, né? Foi em maio que eu lancei ano passado Esse CD E agora tem essa coletânea Que faz parte do mesmo projeto, né? O que aí a gente considera assim Que estejam as melhores canções Que não apenas do Tudo Novo Mas do outro projeto 3.1 Então a gente colocou nessa coletânea aí No Clássicos E a gente considera assim Que sejam as melhores canções Mas também fica prático o pessoal, né? Ah, não precisa Ah, vou comprar o Tudo Novo 3.1 Não, já compro o Clássicos Se quiser comprar os três A gente agradece, né? E ficou legal, Lúcia Eu estava vendo aqui O layout dentro também Ficou muito bom Ficou jóia Você veio aqui Está a minha família aí Isso, ficou bem Junto comigo, né? Bem bonito mesmo Tem fotos de momentos inusitados Isso, isso, isso Quem é o fotógrafo aqui? O fotógrafo é o Felipe Rosa Não é meu irmão Mas é um grande amigo, né? E ele que tirou essas fotos aí Que também eu digo Eu penso assim Que a foto tem que ser Uma coisa inspiradora, né? Tem Tem que ver o momento O dia Às vezes quando a gente Ia tirar foto Chegamos a fazer algumas fotos Ah, não está legal Volta para casa Aí a gente esperava Um outro momento Para tirar Sim, porque você tem que traduzir Com uma imagem, né? Isso, isso Que está passando Aí é impressionante, né? Igual música Comigo pelo menos Não acontece assim Ah, hoje eu vou fazer uma música Não, não é assim A música ela vem De repente Em momentos que às vezes Você nem espera É bom Contar de uma caneta Não, agora eu tenho a questão Do celular Ali que você tem um gravadorzinho Tá, canta rapidinho Ali para não esquecer Aí a hora que chega em casa Aí escreve Já chegou a compor lugares Que você imaginava Assim, tipo Chegou na hora Já, dirigindo Você está ali De repente vem E aí você não pode perder Aquele momento de inspiração Aí para o carro Passa o cara do lado O Ludi cantando no carro O cara vai nem entender Mas o que aconteceu assim Já na moto Está ali Aí tem que parar Num lugar E escrever E fazer a música ali Geralmente vem com melodia também Ou você Vem com melodia Sério, cara? Isso é difícil Aparecer assim Eu creio Na minha fé Eu creio que é algo divino mesmo É algo do Senhor mesmo Como eu disse para você Que antes Isso não acontecia comigo Agora acontece Eu escuto as canções Legal E aí eu Bom, aí fica fácil É só escrever A gente pode ouvir Uma dessas canções? Tá, eu vou cantar uma Que na verdade É o carro-chefe Do CD Tudo Novo Apesar que Eu sei que você gosta de outra Pois eu peço ela Pois eu peço Mas essa música Ela tem uma história Muito assim Legal Foi um dia Que eu estava passando Muito difícil Eu acredito Que todo ser humano Passa por um dia difícil Né? E eu estava pensando Talvez até em abandonar A questão O meu minissério Com o CD Era um dia muito difícil Para mim e tal Aí eu estava chegando Na minha casa Eu ia começar ali Meu momento de oração Com Deus Porque eu também Sou pastor Né? E aí Deus me deu essa canção Eu comecei a ouvir ela Falei Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever essa música E aí eu comecei a escrever Essa música E por incrível que pareça É a música Que tem Mais arrastado Esse CD Aí Interessante Rafinha lembrar Que esse CD Ele Ele pôde me tirar Da questão regional Hoje Eu tenho ido Estava falando para você Muitas viagens Fiz uma turnezinha Lá na Bahia Rondônia Esse ano Estou indo para o Mato Grosso Paraná Então a coisa está indo E através dessa música Está arrastando Esse projeto todo Né? É interessante Que uma música Arrasta as outras A gente comentou Né? Uma música leva tudo Né? Interessante E essa música Ela tem para mim Então um valor muito especial Que é Até o fim Ela chama Até o fim Então vamos ouvir Um pouco mais Lud Rosa Meu justo viverá Pela fé Diz o Senhor Meu justo não retrocederá Diz o Senhor Ele andará Em altos lugares Ele voará Com asas de águia Diz o Senhor Diz o Senhor Não se cansará Os tombos nessa vida Me fizeram descobrir Que de várias maneiras Deus pode me levantar Eu não me canso Não desisto Vou continuar Vou continuar Os tombos nessa vida Me fizeram descobrir Que de várias maneiras Deus pode me levantar Eu não me canso Não desisto Vou continuar Até o fim Você comentou Você comentou Nossa abertura Para músicas gospel Talentos como você Trabalha os séries assim Que a gente faz questão De abrir o espaço Porque de voz bonita Tem letras muito bem compostas Ah, apesar de hoje Eu estar com a voz Um pouquinho aí É uma maratona de shows Viagem, tempo quente Tempo frio Não tem como Mas graças a Deus A gente tem tido Essa oportunidade De levar a palavra de Deus E também através das canções Que é um instrumento de Deus Para as nossas vidas Lúdi Tem algum show seu Que marcou Algum momento Que você Estava passando Alguma mensagem E isso te marcou De alguma forma Afim Eu acho que Cada lugar Que a gente passa É uma história De ver ali O que Deus vai fazendo Através das nossas vidas Eu digo que a gente É apenas um instrumento de Deus Um canal de Deus Então cada lugar É uma história É difícil a gente De repente Escolher um Escolher um assim Mas Eu tive uma experiência Muito forte No mês de fevereiro Que nós fizemos ali No carnaval Foi um retiro de carnaval Num ajuntamento Que teve lá em Rondônia Na Jumur Estava longe Estava ali na cidade De Paraná Naquela região ali Ouro Preto E ali eu pude ver Assim muitos jovens Adolescentes Sendo marcados Pela presença de Deus E é Não é muito normal A gente ver ali Adolescentes chorando Se derramando Na presença do Senhor É normal nós termos Nessa geração Muitas vezes Jovens e adolescentes Sendo aí vítimas De muitas coisas De abuso Violência A questão também Das drogas E ali naquele momento Ali Eu pude ver ali Jovens e adolescentes Sendo marcados Pela presença de Deus Se derramando Chorando Buscando a Deus Buscando o Criador De todas as coisas E aquilo pra mim Me impactou muito Eu tenho três filhos Eu tenho meu filho Mark de 14 anos Tá aqui comigo hoje Tá ali na gravação Dá pra pegar ele aí Não, não dá Ele tá escondidinho ali Eu tenho três filhos Um Mark de 14 anos O do meio Que é o Gabriel De 11 E tem uma menininha De um ano e quatro meses Então quando eu vejo Esses jovens Sendo marcados Adolescentes Eu logo lembro Daqueles que estão Perto de mim Meus filhos E eu fico muito feliz Com isso De poder Na minha passagem Aqui nessa terra Ver isso E ser instrumento de Deus Pra poder levar Levar a palavra de Deus E marcar Essa geração E pra gente continuar levando Vamos pro intervalo Com mais uma música sua Então Vamos lá então Não a sua Depois a sua né Depois Vou guardar o especial Eu ofereço A ti O meu louvor Eu ofereço A ti Meu coração Eu ofereço O meu olhar Eu ofereço O meu caminhar Pois tudo o que tenho Tudo o que sou Vem de ti Meu criador Pois tudo o que tenho Tudo o que sou Vem de ti Meu salvador Olá Vamos fazer um teste? Qual é a diferença Entre este cãozinho E este outro? Isso mesmo A diferença está na cor Do focinho deles Muitos animais abandonados E que estão no centro De controle de zoonoses Esperam ansiosamente Para serem adotados Muitos deles Já estão velhinhos Ou tem alguma deficiência E precisam de um lar E de carinho Tanto quanto os outros Por isso Dê uma chance a eles É amor incondicional E sem preço Dê preferência Para a adoção Uma parceria Do programa estúdio Com a Cão Paixão Eles contam com você Programa estúdio de volta E hoje recebendo o Ludi Rosa Em nossos estúdios Para gravação Agradecer novamente Sua presença E Ludi A gente estava comentando Que como não tem muito espaço Geralmente na TV Para música gospel A gente não conhece Muitos trabalhos Você pode comentar Algumas pessoas Que se destacam Que você mesmo gosta Essa questão Do espaço Eu acho assim Acho que uns dois anos Para cá Começou a abrir mais A abrir mais Eu creio que vai Como nós estamos aqui hoje Olha Aqui no Brasil Tem algumas pessoas Que eu gosto muito Que é o André Valadão Inclusive Nós gravamos juntos No meu primeiro CD Eu já estou no quarto Mas o meu primeiro CD Ele fez uma participação Comigo O André Do Diante do Trono A sua irmã A Paula Valadão E tal E agora fora Tem o Marco W Smith Um cara muito joia Assim Tem uma linha Assim que eu admiro muito Bandas Tem a banda Delirious A banda Sweet Fruit Também muito joia Vale a pena Um show no passado Aqui no Brasil Tem Ribeirão Preto mesmo Tem Ribeirão Muito joia Muito assim Legal o som O som deles Quem mais aí Quem mais aí Deixa eu ver Nós temos hoje também No Brasil Voltando agora para cá O Tales Roberto Esse já está Ficando famoso Na mídia Muito legal O som do Tales Eu ouço muito o Tales Eu acho muito joia O som dele aí E vamos ver Cantora Cantora tem Ludmilla Feber Tem Anívia Soares Gabriela Rocha Então pessoal Muito joia aí Que está aparecendo também Que está vindo por aí Mas esses aí Eu acredito assim Que hoje Que tem tido assim Uma reprodução É Aline Barros Aline Barros também Música no novela Isso Exatamente E são segmentos Variados também O pessoal acha que A música é romântica É mais melódica São vários segmentos Tem sertanejo a tudo Você está falando Agora lembro do Pregador Lu Que é um tipo de um É um rap né Olha só Um rap funk Legal também E que já é assim Que vai no outro extremo Né Então está Está tendo bastante variedade Aí já Na música evangélica Entendi Qual a visão Do evangelho Em relação a música Assim Para transmitir Para passar Tem algum ensinamento Isso a música Ela é para nós Um instrumento né Eu não sei se você já teve Uma experiência assim Você às vezes está lá Comendo uma pizza Alguma coisa E você está escutando uma música De repente quando você vê Você já está batucando Você está cantando Acontece Então é muito rápido Então pensa bem Às vezes a pessoa Ela tem uma certa barreira Em buscar a Deus Né E nós sabemos que a maneira De buscarmos a Deus É através da sua palavra E é aqui que a gente faz A gente canta a palavra E aí a pessoa quando vê Já está tendo contato E essa barreira é arrancada E a pessoa já começa Então ter Essa aproximação Do criador Né Algum fato já Que você Você lembra Que aconteceu com você Ou que algum amigo seu Envolvido na música Também Que tenha mudado Vidas assim Por causa da música Nossa gente Tem muitos testemunhos Aí de pessoas Que ouvindo músicas Né E olha Tem uma história De um rapaz Ele estava fazendo Uma viagem Ele estava passando Um momento muito difícil Na vida dele E ele Depois ele falando Para mim Ele queria mesmo Tirar a sua própria vida E ele escutou Uma das minhas músicas Um CD que Ele tinha ganhado de presente E ali Deus começou A falar no coração dele Começou a gerar vida Naquele momento Que ele estava passando Ali onde ele Estava passando Uma depressão tão grande Que ele queria até Tirar a sua própria vida E ali Deus começou A falar com ele Através daquela música E ele resolveu Mudar de ideia Né E aí depois Ele veio dar o testemunho Daquilo que Deus tinha feito Na vida dele Que ele entendeu A mensagem de Deus Nossa aquilo para mim Foi uma alegria muito grande De uma música Ter feito aquilo Na verdade não é a música Sozinha né Mas o que Deus fez Através daquela música Você acredita que ele Acabou compreendendo Então você quis passar Exatamente Ele falou exatamente isso Eu entendi Lúdio Que você estava Tentando transmitir Naquela música Que ela não é uma música Tão assim Clara No sentido assim Popular do negócio Vamos dizer assim Quem é conhecedor Da palavra Vai entender O que eu quis dizer Naquela música Às vezes a pessoa Vai ficar assim E vai querer entender A música chama Na fenda da rocha Então ela vai Mas o que é fenda da rocha O que é isso Mas na verdade Uma passagem bíblica Posso falar dessa passagem Pode se quiser Trocar de repente Também ela Um trechinho Então deixa eu só Dar um pano de fundo Sem entender essa música A fenda da rocha Na verdade É uma passagem Que o Moisés Acho que o Moisés Todo mundo já ouviu falar De Moisés Foi um homem usado por Deus E um momento Ele pede para Deus Deus eu quero te ver E Deus fala para ele Moisés Homem nenhum pode me ver Se a pessoa me ver Vai morrer de fato Que a glória é muito grande Hoje nós temos O privilégio Através da morte de Jesus Na cruz A Bíblia fala Que o véu do tempo Se rasgou de cima a baixo E nós podemos Ter acesso A presença de Deus Mas naquela época Da lei não Hoje nós estamos No tempo da graça Mas naquela época Não podia E ele pede isso para Deus Então Deus fala para ele Moisés Então é o seguinte Você vai ficar na fenda da rocha Que é um espacinho ali E quando eu passar Eu vou colocar minha mão Sobre você E você vai me ver De costa Então Quando Deus me deu Essa música É falando exatamente isso Que eu possa ver A bondade de Deus Passando sobre a minha vida E que eu esteja Num lugar de proteção E aí veio essa canção E aí depois Esse jovem ouve Tudo isso acontece Fiquei muito feliz Ele sentiu a proteção De Deus na vida dele Legal O trechinho Deve ser linda Então essa música Vamos lá Faz sempre quando Eu canto essa Pode ser só um trechinho Com vontade Do que adianta viver Nesta terra Sem sentir o teu toque O meu desejo é Me alimentar de ti Ensina-me os teus caminhos Ensina-me os teus segredos Ensina-me a tua vontade Jesus Na fenda da rocha Eu quero estar E ver tua bondade passar Na fenda da rocha Eu quero estar Sentir tua presença E te encontrar Jesus Eu quero te ver Jesus Te conhecer Te conhecer Que lindo Lude Parabéns Mais uma bela canção Quem quiser conhecer o Lude Onde eu encontro Lude Rosa Bom Pode acessar o meu site Lá www.ludesemir Lude Rosa .com.br www.ludesemir 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 Ou no site do Programa Estúdio Você também encontra o Lude Lá na nossa página Programa Estúdio www.ludesemir Quero agradecer também Mandar um beijo Para a galera do Paraná Que está acompanhando a gente também De Santa Catarina Juáçaba E Guarapuava Que estão acompanhando a gente E a galera que me segue No Twitter também Um beijo Um abraço para essa galera Lude O programa está acabando Infelizmente Ficaria horas aqui Para ouvir você cantar Mas agora eu deixei Para o final A música que eu mais gosto Sua Quero agradecer a sua presença Deixar o espaço aberto Para você quando precisar voltar Divulgar seu trabalho Que fique à vontade Eu que agradeço Mais uma vez Nesse espaço Que você tem dado E dizer que estou muito feliz De estar aqui com vocês E que seja Primeira de mais Vezes Que nós vamos estar juntos E quero convidar Você que está Nos assistindo A estar junto conosco Em algum evento Onde você ouve falar Lude Rosa Segue a gente lá Pode ir Que negócio vai estar bom Então vamos lá Vamos com Só quero te adorar Que essa música tem uma letra Incrível Tentei viver sem teu amor Não consegui Estou aqui Vem me abraçar Senhor Jesus Tu és o meu Senhor Jesus Tu és meu Salvador Dependo de ti Nas estradas dessa vida Eu sofri Mas o teu amor Me atraiu Preencheu meu coração Do teu amor Do teu perdão Preencheu meu coração 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 E eu só quero Te adorar Eu só quero Te buscar Eu só quero Te contemplar, Senhor E eu só quero Te dar, Senhor E eu só quero Te dar, Senhor